Quantas Vezes Pensa em desistir De lutar Quando a vitória está por vir Os problemas lhe afetam Seus amigos lhe desprezam E o verbo desistir É o seu falar O inimigo lhe tentando Sua fé se abalando E só pensa em desanimar A sabera é mesmo resplandecer O brilho dessa luz que está em você Não deixe o inimigo Puxar A luz que você tem Pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando chora Vem a noite A alegria virá Ao amanhecer Ouça agora O que eu vou falar Para ser um vencedor Tem que lutar Tem que lutar Pensões e provas São sempre irmãs Tais quais as noites Como as manhãs Quando se sentir vencido Saiba que Deus é contigo Saiba que Deus é contigo Para lhe fazer O vencedor Faça agora mesmo resplandecer O brilho dessa luz que está em você Não deixe o inimigo Não deixe o inimigo O buscar A luz que você tem É pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando choro Vem a noite A alegria Virá Ao amanhecer Faça agora mesmo resplandecer O brilho dessa luz que está em você Não deixe o inimigo Não deixe o inimigo O buscar Não A luz que você tem É pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando choro Vem a noite A alegria Virá A alegria Virá A Amanhecer A Amanhecer Sim